A troca acabou e Angela e Marissa estão se preparando pra se reencontrar com os maridos. No fundo, eu sinto falta de ter laços com a família. O que eu aprendi nessa experiência... Vai ter ela se conhecendo agora, né? Eu diria que o meu marido e eu estamos seguindo o que Deus pediu que a gente fizesse. Tchau! Tchau, Marissa! Tchau, Jay. Sabe que é foda também, mano? Mas ninguém tem conhecimento do que é certo e o que é errado. Isso que é o pior, sabe por quê? Que pessoa chega no céu, tá? Deus assim, ó, falando... Uhum, uhum. Você acha que vai entrar? Você fala, ué, porra, ajudei os pobres a vida inteira. Nunca fiz mal pra ninguém. Eu sempre doei pra ajudar as pessoas. Eu doei meu órgão quando eu morri, eu deixei lá. Ele fala, mas e aquele micro-ondas que você usava todo dia na cozinha de casa? Você fala, não. Eu não acredito que era verdade. Porra, o micro-ondas, Deus, caralho. Porque matar tá bom, agora é fazer lasanha da sadia. Não tem como te perdoar, não tem como, não tem como. Então é isso. Tchau, senhora. Minha bíblia foi minha salvação essa semana. Vou levar pra mesa redonda. Amém. Oi! Ai, meu amor. Amor. A bíblia na mesa. E aí, né? Sou o Matt. Muito prazer. Oi, eu sou a Marissa. Prazer. Eu diria que eu cresci espiritualmente essa semana, porque eu me senti um peixe fora d'água. Não foram férias pra mim na sua casa? Olha, eu achei a sua casa muito charmosa. Mas, da primeira vez que eu vi as crianças, eu pensei que eram escravos. Eles tinham muitas tarefas. Parecia até um orfanato. Eu não achei que se divertiam muito. Posso perguntar por que você se veste assim? Eu me visto pra sair com os meus amigos. Seu amigo é um homem. O que... O que que é isso? Tá proibido. Tá proib... Meu Deus do céu. É... Quando eu descobri que o Princes não foi aceito, eu fiquei magoada. Como você descobriu isso? Eu disse que tinha uma babá. Porque o nome dele é Princes. E eu disse, porque ele gosta de segurar a mão de outros meninos. E a Ana disse, a gente acha isso nojento. Quer saber? Eu ia demitir o Princes. Mas eu acho que a sua família não vai se sustentar sem ele. Então, eu sugiro que você fique com ele. Porque o Jake precisa... Bom, não parece um bom conselho. Se você visse a alternativa, o Jake precisa de um pai. E o Jake precisa de uma mãe. Ele já tem isso. Eu falei com o Princes mais do que eu falei com você a semana toda. Verdade. E mesmo quando eu tava perto, você falou com o Princes mais do que falou comigo. Você não tem personalidade. Eu sinto muito. Por favor, para. Não fica agindo como uma dama. Tá me fazendo levantar a voz. E eu não preciso... E eu não estou te fazendo levantar a voz. Você é uma péssima cristã. Você está mostrando sua personalidade de verdade. Você é que tá, querida. Com licença. O que tá dizendo agora não condiz com esse livro. Você pode sentar aí com essa Bíblia e fingir que é a tal. O que você está falando, Maurício. Mas adivinha só. Eu deixei essa fazenda com boas intenções, com muito amor. É o que parece. O que eu tentei fazer a semana toda. Eu não procurei as diferenças entre a minha família e a sua. O meu interesse sempre foi o que temos em comum. Diferenças geram ressentimento. Não tem nada que eu queira levar comigo. A não ser o spa de vez em quando, quem sabe. De todos nós aqui, a única pessoa que teve algo de bom foi você. Porque você ficou com a minha esposa. Que isso? Você ficou com a minha esposa. Parece que ele passou o caneco nela. Você é a única vontade. Foi você que palitou minha esposa. Que isso? Que isso? Mudou o quadro aqui. O resto, a continuação, vai ser em outro site, viu, pessoal? Eu aprendi uma coisa na sua casa. E eu sinto que não tem aproveitado. Eu me apaixonei pela sua família. Eu não sabia pra onde eu tava indo. Eu não sabia que seria abençoada com seis lindas crianças. Eu espero que você tenha visto que mesmo tendo tarefas e regras, eu tenho filhos felizes. Quando eu levei as garotas... Olha o sorriso do capeta. Deus me livre e guarda. A mulher não gosta dela, não. Eu vou orar hoje à noite por ela. Eu sei que vivemos de forma diferente. E eu não tô dizendo que vocês precisam se mudar pra uma fazenda. É sobre estar juntos como família. Peguem a comida congelada e sentem na mesa juntos. Você entende? Isso aí é legal. Isso aí, eu confesso que isso aí, gente, com o dia que eu tiver uma família, que eu digo que eu tiver filhos e tal, eu vou querer fazer isso mesmo. Porque a minha vida inteira, a gente comeu sempre todo mundo separado. E quando eu vi uma experiência de comer junto, eu achei muito legal. Tanto que hoje em dia eu exercito isso com a minha família lá, quando eu vou pra casa da minha mãe. Eu junto todo mundo. Fala, vamos almoçar todo mundo domingo? Vamos. Aí todo mundo... Cadê todo mundo? Cadê a Gabi, que é minha irmã? Desce todo mundo. Vamos comer todo mundo junto. Porque isso aí eu gosto disso aí, entendeu? Hoje em dia eu valorizo muito isso, porque eu fui criado, minha mãe fazia comida, cada um pegava o seu prato, ia pro seu quarto, ia comer no sofá e nem olhavam na cara do outro. Eu tô parando pra pensar, eu acho que nós sempre fizemos assim, porque nós nunca tivemos mesa em casa também. Nós não tínhamos espaço pra comer todo mundo junto, não. Agora que eu parei pra pensar, talvez foi isso, talvez. Mas enfim, eu quero fazer isso aí, entendeu? Quando eu tiver meus filhos e tal. Não precisa ser caseiro ou plantado no seu quintal. Eu tive um tempo de reflexão com um estilo de vida mais relaxado que eu vou tentar levar comigo. Eu vou tentar ter um tempo pra mim. 20 minutos por dia, vou pegar minha xícara de café, vou pro meu quarto, vou ficar quieta. Isso é uma coisa que eu vou levar e vou fazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado. Senhor, obrigada pela oportunidade. Pô, a delícia ainda foi humilde, né, mano? Se você vai a algum lugar e tem uma experiência ruim, é muito fácil descobrir quem é o culpado. Olha o espelho. Com o fim da reunião tenso... Ó, fica com uma coisa aqui, uma mensagem que eu tô usando muito pra mim mesmo ultimamente. A gente só dá o que a gente tem. Deu pra entender? As pessoas só dão o que elas têm. Entendeu? Não? É que tipo assim, se eu sou mal, é porque eu sou... Não. Se eu tô te tratando mal, é porque eu só tenho maldade. Então eu tô te tratando mal. Se eu tô tratando você bem, é porque eu só tenho bondade. Eu te dou o que eu tenho. E o que eu tenho é amor. Toma. O amor pra você. Entendeu? É tipo isso, o ensinamento. Ainda bem que eu tenho o cu, então... Não, Miguel. Não, Miguel. Não é isso que eu tô falando, não, Miguel. Porra, Miguel. Não é isso. Eu tô falando um bagulho de sentimento, porra. Normalmente podem voltar pra casa. Não é isso, não, Miguel. Cadê meu amor? Cadê meu amor? Me dá um abraço. Ai, eu tava com tanta saudade. Eu andei a cavalo. Ah, foi legal, né? É ótimo estar em casa, ver o Jake de novo. Princess, demitido. Isso nunca vai acontecer. Você é família e eu te amo. Também te amo. O Princess não vai a lugar algum. É claro que eu vou cozinhar mais. Com certeza eu quero passar mais tempo em casa. Vamos. Oi, mãe. Saudade. Oi, como você tá? Eu que experimento. Abraçou a mais velha ali, coitada. Tentei a vida boa e não acho que esteja perdendo alguma coisa. Sem tarefa pras crianças, isso é completamente ridículo. Nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar a nossa família. O que temos aqui é a nossa fé. Isso não tem preço. Pô, legal. Eu gostei do reality show americano. Seis semanas depois. Mari... Desculpa. Marissa voltou a sair, é... Voltou a sair, né? Has cutback on going out. Voltou a sair, eu acho. Não. Eu não queria dizer se ela deixou de sair e não sai muito mais. Marissa has cutback... Ela cortou, né? Isso aí. Então ela não sai tanto igual antes. Agora ela usa mais o tempo dela com o Jake, né? Ela gasta... Não gasta, né? Mas ela usa mais... Ela passa mais tempo com o Jake. Nossa, e o Prince se mudou. Ele saiu de casa. A Angela... Tirou o micro-onda. Tirou o micro-onda. Puta, você é burra, hein? Você é burra, viu? Você é burra. Eu vi que vocês gostam de comer pipoca. Vocês fazem com uma pipoca na fogueira, né? Mas as crianças... Ah, mas as crianças puderam ficar com o videogame. Elas podem jogar 10 minutos por dia? Nossa, não dá tempo de descer no bot, no LOL. Você desceu... Ai, não, mãe. Puxou da tomada. Que isso? 10 minutinhos? Que isso, velho? É um pulo. Acabou o Super Mario. Nossa, muito ruim. 10 minutinhos não dá, velho. Nossa, 10 minutinhos não dá pra fazer nem ler treco, velho. Nossa senhora. É só a entrada do Play 2 aqui. Muito triste. Melhor nem deixar, né? Angle regrets been too harsh to Marisa. Ih, não entendi. Você arrepende ter sido tão dura com Marisa. Porra, por favor, né? Que bom, né? Porque você foi um monto, né, moço? Ah, gostei, mano, dessa versão americana. Ela é legal. É uma versãozinha legal. Eu gosto. Me gusta. Me gusta mucho. Tchau, tchau, tchau.